Fala galera, meu nome é Guilherme Trindage e ficamos um tempo sem o quadro RTF Caneladas, o desafio de Caneladas aqui no canal RTF e hoje voltando com esse quadro com o Glyco Negro France, atleta do UFC, campeão da última edição do The Ultimate Fight Brasil então, o Glyco tem luta em pouco tempo, vem voltado aqui alguns dias, visando se preservar o Glyco vai estar com a esquerda dele, eu com a direita, que é a perna mais fraca de cada um então lembrando que isso aqui é uma brincadeira, não é uma competição, não vale nada então é só para o entretenimento de vocês, então confere aí, 10 Caneladas Cava Round até completar os 3 rounds e ver quem vai se entregar primeiro, beleza galera, confere Beleza galera, então só recapitulando as regras, é pé com pé, porque o objetivo aqui é só uma brincadeira e não é se lesionar, não pode swingar, não pode puxar para trás, eu posso ir aqui para frente com a esquerda então eu posso tirar o quadril, posso gerar o apoio, mas jamais eu posso embalar essa perna para trás então como a nossa regra do canal sempre é leite first, o nosso convidado aqui começa, a gente fica a primeira Canelada lembrando, 10 Caneladas cada round, para o final de 3 rounds, se ninguém desistir, a gente fica em contato bora lá então vai bora lá e aí Ah, aqui ó. Ae, garoto! Ae, garoto! Ah, por isso que você fala pro cara aqui. Claro! O cara não sabe, pô. Oh! Tá já batendo bem. Agora tá batendo bem. Uh, cacete! Ah, cacete! É isso? É. Errou! Relaxa o segundinho. Boa, tem rádio aí sim. Traca lá do campo! Round 2! Agora você pode começar. Conta, né? Eu contei. Ah, eu vou pra trás, né? Agora será uma puxadinha. Mas pode ir que tá valendo. Não, não. Ah, não dá lá pra trás, né saco? Agora eu invalei pra trás, filha puta! Menos um ponto pra ele. Vai! 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 Ah, 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 ah! Tá puxando pra trás o caralho, vai! Assim, ó. Tá contando, velho? A última, a última é tua, vai! Aê! Tá vendo? Caralho! Caralho! A minha tá perdendo, caralho! A soja que tava tendo aqui, ó. Fiz que é com aquilo aqui, já tendo fudido. Mas ali é mais forte, pô. Não, não. Se não pegar bem aqui, ó. Vem na pontinha do rosto aqui, ó. Não, mas aqui a gente leva na luta, pô. Não é o que tu acha, não? Tem que dividir aqui. A gente tem, ó. Três mundanos. E quando vai aqui, divide, a gente tá aqui, vai aqui. Pode virar sempre dentro do lugarzinho. O bom que tá de calção daí, fica assim, ó. Ficar assim, ó. É o melhor que eu me enxergar, velho. Já serve sempre no mesmo lugar. Como é que cê tá? Tá bom, mas aí, né, cara? Não dá, né? Não, não dá, velho. Preciso mais técnicas. Tem que ensinar as técnicas. Na moral, nós dois já estamos roubando, velho. Quer dizer, já tá ligado, né? Que os jogadores estão puxando pra cá um pouquinho, né? Vamos lá. Segura round é técnica, né? Policiário. Terceiro round. Vamos tentar cuidar quando eu não puxar pra trás. Quando eu não puxar aqui, ó. Daqui pra frente. Isso aí. Vamos lá, galera. Terceiro e último round. Valendo! Isso. Isso. Um. Deixa eu ir pra trás. Ah! Ui! Ah, caralho! Ah, agora eu puxei pra trás, tá mal. Ah! Tá quanto, hein? Oito a tua agora, mas você é oitava. Minha oitava? Ah! 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 Foi você, hein? Vamos de volta. Galera, essa foi a participação da RTF Canelabia. A gente chegou a 30 Canelabias. E aí? Doeu? Ah, dói, né, cara? No carro ainda, né? Não dá pra desistir. O cara foi aquele... Ah! O meio que tinha o rebol do McGregory e continuou, porque aí nós não vamos continuar. Como é que ela tem milhões envolvidos, né? Ah, não. Daí ia ser mais fácil. Ah! É o orgulho, né? O orgulho é ser animais, né? Massa. É isso aí, galera. Participação do Flyke. Vai estar participando em outras oportunidades aqui conosco. Flyke, o Nego Francis, uma pessoa muito bacana. Acho que você deve ter notado. É muito simpático, muito humilde. Lutador, DFC e campeão da última edição do Ultimate Final do Brasil. Beleza, galera? Por hoje é só e até a próxima. Detalhe, hein? Primeiro a aguentar 30 caneladas. Primeiro que eu também. Primeira vez a aguentar 30 caneladas também, né? Aquela vez que o Hoffman chegou perto do 20 e o Hoffman aleijou a perna. Se bater nessa aqui, se bater nessa aqui ainda sinto, cara. Faz um mês que a gente fez o desafio de canelada e ainda não doi a perna. Nossa, o Hoffman tem uma patada. Faz aqui nosso peso um pouco mais parecido. Ficou melhor. Mesmo assim a gente ficou bom pra caramba, né? E aí eu já tava me baulando também. Mas é que deu orgulho. O cara quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar. Como tá doendo, o cara nem viu o que acontece. Vamos assistir lá pra ver mais. Tchau. Tchau. Tchau.